Quem é essa Elma do nome Elma Chips? Vamos lá. Os imigrantes alemães Elgin Wagner e Victor Unger chegaram em Curitiba com suas famílias em 1957. E pra ajudar no orçamento doméstico, as mulheres dos dois, Alfred Wagner e Maria Unger, que eram irmãs, começaram a fazer um salgadinho à base de trigo, água e sal grosso, que lembrava o tradicional bretzel alemão. A receita foi enviada por uma tia que trabalhava numa fábrica de snacks na Alemanha. Esse formato palitinho era feito com a ajuda de um moedor de carne adaptado. O nome Stixi e a embalagem verde permanecem até hoje. As irmãs começaram vendendo produto de porta em porta e num único mercado, até que em 1962 abriram a padaria e confeitaria Elma, também em Curitiba. Mas por que Elma, já percebeu? São as primeiras sílabas dos nomes das duas, El de Alfred e Má de Maria, Elma. Em 1974, a PepsiCo resolveu entrar nesse mercado de salgadinhos no Brasil e comprou duas empresas, a Elma Produtos Alimentícios e a American Potato Chips de São Paulo, de um imigrante português. A fusão das duas deu origem, então, a Elma Chips. A Benefizem E aí